Caros amigos e amigas, por que nós chamamos Jesus de o Príncipe da Paz? É uma expressão muito bonita. Aliás, é uma das expressões que a Sagrada Escritura usa para o Messias, anunciado pelos profetas já desde mil anos antes de Cristo até ele. Mas é muito interessante a gente ver algumas citações bíblicas que se referem a isso. Primeiro, Jesus se apresenta como aquele que dá a paz. Quando ele ressuscitou, ele entrou no cenáculo, com as portas fechadas, porque um corpo ressuscitado agora não ocupa mais espaço, então ele pode, vamos dizer assim, atravessar paredes. Ele disse para os apóstolos, eu vos dou a minha paz, a paz estejam convosco. Porque eles estavam ali com muito medo, estavam no cenáculo achando que eles fossem ser presos, fossem ser mortos também como Jesus, mas Jesus diz, não, eu vos dou a minha paz. E diz para eles, lá na Santa Ceia, eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dar. Aí é uma coisa muito importante. A paz de Cristo é uma coisa, a paz do mundo é outra coisa, diferente. O mundo pensa que a paz está em se armar até os dentes, né? Há um refrão que diz assim, se queres a paz, prepara-te para a guerra. Aí ele diz, não. Se queres a paz, prepara-te para o amor. A guerra, evidentemente, às vezes, ela é inevitável, e um país tem direito de viver a chamada guerra justa, ou seja, se um país for invadido, ele tem o direito de se defender. Mas um país não pode atacar o outro gratuitamente, para fazer um colonialismo, para fazer um imperialismo, para fazer um domínio inadequado. Bem, e também não é as nações se armando cada vez mais, e até os dentes, que nós vamos garantir a paz, não. Porque além de nós consumirmos uma quantidade tremenda de recursos, deveriam ser usados em outras coisas, educação, saúde, etc., usados para a parte bélica, que é caríssima. Então a Igreja conta esse armamento desenfreado das nações. Jesus é o príncipe da paz. Ele desmonta a guerra através do amor. Jesus sabe que não é jogando gasolina que você apaga fogo, não, é jogando água. Por isso ele manda amar os inimigos, perdoar aqueles que nos ofendem, e buscar a reconciliação com todos. E é bonito o trecho do profeta Isaías, que fala do reino do Messias, capítulo 9, do profeta Isaías, em dia ele diz, Aquele povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre aqueles que habitavam uma região tenebrosa, resplandeceu uma luz. Então Jesus é a luz do mundo. Ele mesmo disse, eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo não caminha nas trevas. Muitas vezes Jesus diz isso no Evangelho de São João. E ele disse, aqui um pouco para frente, no capítulo 9 de Isaías, ele diz, Porque o menino nos nasceu. É o versículo 5. Um filho nos foi dado. A soberania repousa sobre os seus ombros. E ele se chama conselheiro admirável, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Príncipe da paz. Ele traz a paz. Jesus é a nossa paz. São Paulo diz que ele estabeleceu a paz entre nós e Deus com o preço do seu sangue na cruz. Então, meus irmãos, a paz é isso que nos dá. É por isso que nós gostamos de dar a paz de Cristo. Nas missas ou nos encontros, a paz de Cristo, meus irmãos. São Paulo diz que é uma paz que supera toda inteligência, toda compreensão. É uma paz que supera toda tentação, toda aflição, toda perturbação, todo medo, toda angústia. A paz do Cristo. Que nós devemos sempre pedir a Ele para que a gente possa, então, viver a paz. Conosco, com os outros, com Deus, com todo mundo.